Então, outro dia, tem um rapaz, Renan, esqueci o sobrenome, que escreveu uma coisa no Facebook, ele disse o seguinte, olha, um indício de que o Olavo está do lado da verdade é que todas as pessoas das correntes mais antagônicas falam mal dele. Quer dizer, eles discordam em tudo. Eles discordam com a raciocicidade, a Deus, a imortalidade, a economia, mas só num ponto eles estão de acordo, o Olavo não presta. Então, ele diz que condenaram o Olavo e se transformou em uma espécie de preâmbulo um fidei, que todos aceitam uniformemente. Ele tem toda a razão, Renan, você está montado na razão. Por que isso acontece? Se são pessoas das mais variadas correntes ideológicas, então não pode ser por um motivo ideológico, não é porque eu sou conservador, direitista, etc. Então, é muito simples. É um complexo de inferioridade intelectual monstruoso. Monstruoso. E, aliás, inteiramente justificado. Eu sei que tem complexo de inferioridade, porque ele é inferior. Ou vocês não perceberam isto? No Brasil não há pessoas com formação para discutir certos problemas, minha gente. Então, o pessoal, às vezes, entende o que eu falo, mas entende 20 anos depois. Que é uma coisa que uma pessoa letrada, uma pessoa com formação, tem que entender na hora. Mas você pega essa turma aí, bom, eles levam 20 anos para entender. Quando eles entendem, eles começam a repetir aquilo como se fosse descoberta deles. Isso é um comportamento uniforme. Uniforme. Então, eu estive pensando um pouco, a partir desta ideia do Renan, eu falei, bom, então vamos investigar alguns traços comuns que há entre essas pessoas. Não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, vamos comparar aqueles caras que falaram bem de mim com os que falaram mal de mim. Os que me elogiaram. Então, foram os maiores escritores brasileiros. Era o Carlos Heitor Conil, o Jorge Amado, o Herberto Salles, o Josué Montello, o Ariano Soassuno, o Bruno Tolentino. Então, era a elite intelectual que ainda existia. Até uns 10 anos atrás ainda existia. Depois foram morrendo todos. Então, a elite intelectual disse, não, esse Olavo é bom. Ele disse, mesmo que eu não concordo com o Ariano Soassuno, discordava de uma mão de coisa de mim, mas achava, não, isso está maravilhosamente escrito, isso é uma coisa séria. Agora, esta geração que começa a falar mal de mim, é Caio Navarrete Toledo, é o Cartinho de Moraes, é Maria Vitória, é um bando de analfabetos, vocês não perceberam ainda não? Então, é o seguinte, essas pessoas, é só falando aquele negócio do Bernard Shaw, seu fulano é um homem modesto e que tem boas razões para sê-lo. Então, esse pessoal tem complexo de inferioridade, porque são inferiores mesmo, são todos assim. Você pega essas pessoas e fala, me mostra um livro importante escrito por um desses caras, não tem nada, zero, 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 zero. A obra filosófica do seu Cartinho de Moraes, por exemplo, é um negócio chamado a Esquerda Militar no Brasil. Por quê? Porque ele estava lá no PC do B, encarregado de estudar os meios de infiltrar nas Forças Armadas, então mandaram ele estudar isso, ele foi lá estudar, então é isso. A Esquerda Militar no Brasil, olha que tema de importância universal extraordinária. Quer dizer, um partideco de merda que quer se infiltrar nas Forças Armadas, que são os perrapados, do país periférico do quinto mundo. Esse é o assunto do homem, porra. Agora, e o seu Emir Sáder? Porra! O Emir Sáder é aquele homem que escreve Getúlio com LH, porra. Você está entendendo por que esse pessoal não gosta de mim? Eu digo, olha, e é o seguinte, humilhar esses caras é um prazer e um dever. Por quê? São todos charlatãs, são vigaristas intelectuais perigosos. A maior parte vive de dinheiro público, alardeando, vamos dizer, uma autoridade intelectual que não tem. Isso aí é malversação do dinheiro público, mal uso do dinheiro público. Esses caras têm que ser denunciados e têm que ser postos para fora das suas cárteras, a pontapés. Tem que fazer um exame, dizer, olha aqui, vamos ver se a matéria que você leciona, se você entende alguma coisa da matéria que você leciona. Você quer, ah, marxismo? Tá bom, então eu vou fazer um exame de marxismo, desgraçado. E vai acontecer que nem o Alaor Café que eu tive que dar aula de marxismo para ele dentro da faculdade dele. Ele dizia, ah, marxismo é tal coisa. Não, a marxismo não disse isso, não. Ele dizia tal coisa, assim, assim, tá no texto tal, vai lá e estuda, vagabundo. É esse o problema, porra. Agora, o charlatanismo intelectual no Brasil passou de todos os limites do tolerável. Porque uma certa quantidade de charlatão tem em toda época. Mas você tem uma elite qualificada que estuda as coisas, que dá para conversar, Eu vi nesse pessoal da esquerda, o último sobrevivente disso aí foi durante algum certo tempo o Carlos Guilherme Motta. O Carlos Guilherme Motta é o mais comunista que a peste, mas é um cara que dá para conversar, por quê? Porque ele leu livros, porra. Agora essa turma não leu nada. Para mim pouco me interessa se vocês me dão título de filósofo, dão título de surfista. Eu estou cagando para isso, meus filhos. Quer dizer, tem o mundo dos regulamentos e tem o mundo da realidade. Tá certo? Então, olha, a minha obra filosófica está aí, tá certo? Está em livros, em apostilas, em cursos, em gravações, em vídeos, etc. E, lamentavelmente, ela existe, meu filho. Você não pode fazer nada contra isso. Agora, é aquilo que dizia o Dávila, o filósofo colombiano, Nicolas Gómez Dávila, que quanto mais alta é uma atividade, mais ridícula é a pretensão de você julgá-la de fora. Mas só pode julgar se um sujeito é filósofo ou não, quem também é filósofo. Agora, as universidades brasileiras nunca produziram um único filósofo. Essa que é a verdade. Nunca saiu um único filósofo de dentro das universidades brasileiras, né? E todos os nossos filósofos, alguns com fama internacional, é gente de fora da universidade. Tem um rapaz aí que parece que é formado em biologia, um tal de pirula. O senhor disse o nome de pirula. Meu Deus do céu. Você vai querer que eu discuta com um cara chamado pirula, porra? Ele ouviu a notícia que eu dei aqui sobre o negócio do uso de fetos na fabricação de fetos abortáveis. Na fabricação de adoçantes. Ouro não é bem de adoçante, é uma substância que enfatiza, que aumenta, intensifica, com o gosto, né? E ele ouviu essa notícia que saiu aqui no estado do dia inteiro. Todo mundo está sabendo disso. E ele interpretou o seguinte. Ele disse a esse senhor lá do Carvalho, você está dizendo que a Pepsi está pegando fetos, esmigalhando e jogando dentro das latinhas. E daí ele usa os seus conhecimentos adquirindo o curso de biologia para demonstrar que isso é impossível. Então, aqui, ó, pirula. Esse negócio chama-se, em lógica heilística, chama-se espantalho ou homem de palha. É o seguinte, você inventa o argumento idiota, você interpreta a frase do outro sentido mais idiota possível, em seguida você refuta esse sentido e sai todo vitorioso. Quer dizer, você constrói um espantalho que você mesmo inventou, bate nele e diz que bateu em mim. Porra, agora, eu quero saber como é que o sujeito tira um diploma de biologia sem conhecer os princípios mais elementares da argumentação e da prova. Agora, se você não sabe distinguir entre o que é um argumento e o que é um homem de palha, um espantalho, meu filho, você não podia ter entrado na faculdade. Mas no Brasil entra tudo. Faculdade no Brasil é um imen complacente, um imenso imen complacente, onde passa tudo até o pirula. Você está entendendo? Agora, eu não sei por que me mandam essas coisas. Porque no Brasil está cheio de carna. É o seguinte, eu estou trabalhando nessa coisa faz 40 anos. Somando todas as apostilas e gravações que eu fiz na internet, já são mais de 40 mil páginas, sem contar os 12, 13 livros que eu já publiquei que já está vindo mais, não sei quanto, a publicação. Então, tem um imenso currículo de congresso que eu participei, de entidade científica onde eu falei, etc. Está tudo lá no online. Bom, daí aparece o sujeito, ele descobre uma frase e ele está seguro, se eu desmentir uma frase do Olavo, eu derrotei o Olavo de Carvalho, e eu humilhei o Olavo de Carvalho. Puta que pariu. Mas nem isso os caras conseguem. Quando ele pega uma frase para discutir, ele não consegue entender a frase. Ele dá um outro sentido que ele inventou. Nem isso tu é capaz de fazer. Olha, mas uma frase, quantas frases eu já escrevi? Eu estou falando aqui, de 40 mil páginas. Você imagina o que tem de frase ali. Você pega uma, vai lutar com ela e se atrapalha todo. Fica parecendo que nem... Tem aquela história do Agarro Horrível. Tem um personagem, é um amigo dele, um magrinho, esqueci o nome. O Agarro Horrível chega em casa e está o amigo dele dando umas poradas. Pá, pá, pá. O Agarro fala, o que você está fazendo? Daí o cara diz, um guerreiro precisa se vencer a si mesmo. Então, é isso que esses caras estão fazendo. Estão dando poradas nele mesmo, achando que é o guerreiro que está se vencendo a si mesmo. Existem milhares dessas pessoas no Brasil. Eu fico impressionado, porque eles são um bando de fracassados, de coitados, de infeliz, que chegam aos 40 anos e estão morando na casa da mãe, conseguindo uma diplomazinha de merda. E o sonho da vida dele é assim, aí eu vou desmantelar o Olavo de Carvalho, ele pega uma frasezinha, vai discutir com a frase e a frase bate nele. Como é que é isso? Por que tem isso no Brasil? Por que tem tanta gente assim? Então, tu quer discutir comigo? Então, tu lê a minha obra. Faz o seguinte, pega um livro meu, eu pego Aristóteles em Nova Perspectiva e faço uma crítica integral, desmantele a minha tese. Faça isso se tu for capaz. Quer saber? No Brasil não tem um capaz de fazer isso. Tem um. Então, uma coisa, uma miséria intelectual, humana, moral, assim, indescritível. A gente conta essas coisas aqui para o americano, eles não acreditam, eles não chegam a entender. Quer dizer, o Brasil entrou numa outra escala, numa outra dimensão. assim, a parte infinitesimal, é uma coisa de uma insignificância tão imensa que chegou no indesível. né? Então, aí, tem... Agora, a pessoa tem... Por que que eles me mandam isso? Por que que eu tenho a ver com um texto chamado Pirula? Pirula? Meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Né? E também, aquele negócio, faz questão de dizer, um astrólogo, né? Olha aqui, eu, assim, trabalhei com a astrologia dentro dos anos 70, 80. Quando eu acabei o meu... Inserrei minhas atividades na área, esse seu Pirula não tinha nem nascido, porra. Ele não era sequer um espermatozoide. Então, ele acha, assim, que o essencial da minha vida, de fato, é a astrologia. Eu estou, assim, a filosofia é só um disfarce, é só uma camuflagem que eu coloquei em cima. Tá tudo. E, Olavo, eu queria reservar essa última parte aqui do Hangout para você fazer uma defesa, né? Porque muita gente, tem muita desinformação sobre você na internet e com diversas afirmações aí. Por exemplo, Olavo de Carvalho é sionista, Olavo de Carvalho refutou Einstein, Olavo de Carvalho refutou Newton. Olha, tudo isso aí eu já respondi por escrito milhares de vezes. Eu respondi por muita educação. Não educação para com essas pessoas, mas para com os ouvintes e leitores. Em primeiro lugar, o senhor está a achar que eu tenho a obrigação de ficar dando satisfações sobre episódios da minha vida que se passaram 30 ou 40 anos atrás, já é uma presunção ofensiva em si mesmo. Então, a resposta para esses caras vai tomar no seu cu. Não vou dar explicação nenhuma para você, não lhe devo explicação, você é um zero à esquerda, tá certo? E, sobretudo, você ficar fuçando a vida do... Olha, os caras foram investigar, está vendo, Olavo não presta, ele deve IPTU em Iguape. Você vê que coisa, os terreninho que eu tinha lá e que de fato esqueci de pagar porra do IPTU. Agora minha filha está atrás disso para ver se paga. Então, eles ficam fuçando essas coisas e acham que vão desmoralizar um escritor. Eu digo, olha, se eu fosse um político, um deputado, um senador, um juiz da Suprema Corte, essas coisas poderiam até fazer mal para mim. a reputação do escritor não depende disso, depende do que ele escreve, simplesmente. É isso? Então, pode fuçar a minha vida quanto queira, não vai dar resultado nenhum, como ao contrário, não deu, até aumentou a minha popularidade. E eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe, não tem sentido. Se procurar no Facebook, você verá que aquilo fazia sentido responder, já foi respondido. É isso? E por que é assim? Por causa disso que diz o Zé Bonifácio. Nós realmente estamos lidando com um povo de gente fútil, e gente, como toda pessoa fútil, muito insegura. É a melhor coisa dizer, gente que não tem Deus. O Deus dele é o Zóro do vizinho. Está entendendo? E que se interessa mais do que falar sobre o que falaram dele, do que sobre o que ele é. Quando a pessoa fala de mim, ah, falaram isso, aquilo, tudo e você, você sabe o que eu faço? Eu penso assim, esse pessoal não sabe nada, eu sou muito pior do que eles estão falando. Deus sabe. São todos os meus pecados. Isso aí, isso é bobagem que eu estou falando. Agora, se você não sabe disso, você fica realmente ofendido por que falaram tal ou qual coisa. Se sente indignado. e protesta vehementemente, então tudo isso é um teatrinho grotesco. Então, quando a pessoa inventa uma coisa ou outra a meu respeito, e você chega com a internet, eu só respondo quando eu acho, vejo que isso é uma oportunidade para ensinar outras coisas para outras pessoas. eu pego o Júlio Lemos ou o seu Rodrigo Constantino. Então, você acha que eu estou falando deles? Eu começo falando deles, termino falando de Shakespeare, de Platão, etc. Vocês não perceberam que é assim? Ou seja, eu estou tomando o camarada como pretexto, ele é o gatilho para eu falar de outras coisas. Só aí, senão, se eu for responder só para o cara que falou, que eu sou isso, que eu sou aqui, eu falo, ah, quer saber? Sou mesmo. E daí? Vocês são filhos disso? Tá bem, tá bem, tá bem. Não tem problema. O que me interessa é isso? Eu, há 30 anos atrás, eu já adotei como lema o lema do Dom Quixote, eu sei quem sou. Não era muito verdade quando eu inventei, mas hoje começou a quase ficar verdade, né? Quase sei quem eu sou. Então, não é o seu fulaninho, o seu fulaninho, ou dona fulaninha que vai me informar quem eu sou. em 100% dos casos palpites são errados. Me acusa de uma coisa quando eu fiz outra completamente diferente. E, mas era, se eu contar para você o que eu fiz, acho que você não falaria mais comigo. E, agora, conhece alguém que não é assim? Tirando os santos? São todos assim. Então, não se impressionem com essas coisas? Não se ofendam com o quê? falando de vocês, mas quando alguém te xingar de alguma coisa, se coloca dentro de Deus e fala, será que eu não sou muito pior do que isso aí que o cara está falando? Às vezes, não por isso, às vezes, é por outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, há muitos anos eu já desisti de ser compreendido como pessoa. Mas tem algumas palavras, algumas coisas, algumas dicas que eu dei, eu gostaria que fossem compreendidas. Porque é para vocês mesmo. É para o seu bem. Não para o meu. Eu morava ali e como eu tinha perdido todos os meus empregos, eu estava na pior, eu mandei a família para São Paulo e fiquei ali, morando num kitnet do favelão, eu, um cachorro e um gato. E de vez em quando o Pedro ia lá passar uma temporada. Ele era pequenininho, ele tinha o quê? Seis anos. Então, eu tinha todo o tempo do mundo para escrever esse livro e pude, então, completar, pegando notas que eu tinha tomado no dia seguinte da conferência do Zé Américo. Quando eu saí da conferência, eu imediatamente fui para casa e escrevi um terço do livro. Daí, guardei aquilo na gaveta e fui retomar quando já estava lá morando no favelão, isso quase, sei lá, oito, sete, oito anos depois. E também aconteceu que nesta época eu estava convido com o Bruno Tolentino. E o Bruno Tolentino foi um estímulo literário para mim absolutamente formidável, porque ele era um escritor, ele entendia o que são os problemas da criação literária e ele me estimulava dia e noite, ele me cobrava dia e noite, como é o livro? Tem mais um capítulo, tem mais um capítulo, tem mais um capítulo, e eu, para não desagradar o Bruno, eu ia fazer o capítulo. Então, isso foi o único livro que eu pude caprichar na sua estrutura, na sua ordem literária. Eu gostaria muito de fazer isso com outros livros, mas, se menos, não dá tempo. Então, o resto que eu escrevi são todos escritos pequenos, é uma apostila aqui, é um depoimento ali, é um artigo de jornal aqui, é uma nota, às vezes notas do Facebook, está certo? Quer dizer, o resto é tudo uma imensa coleção de fragmentos e de pedaços. Mas, o Jardim das Aflições é um livro feito com começo, meio e fim, com a preocupação não somente da ordem dispositiva, mas da estrutura interna do texto. Quer dizer, é uma coisa trabalhada artisticamente. Eu gostaria imensamente de fazer isso com outros, mas não deu tempo de fazer. Talvez não dê nunca mais. Mas, o livro está aí, eu creio que ele ainda pode ser bastante útil para as pessoas, para entender a situação a que nós chegamos hoje, sobretudo para ilustrar esse método de investigação historiográfica, que usa muito o simbolismo e a analogia, para captar essas linhas de significado, só com a seguinte, ela é salva, quando você faz uma analogia, descobre uma similaridade entre duas coisas, você precisa estar consciente de se é apenas uma similaridade de forma, similaridade de estrutura, ou se houve uma transmissão e uma influência efetiva, porque os dois casos são bastante diferentes. Em geral, pessoas que gostam de teorias da conspiração, elas ignoram esse preceito e quando elas veem alguma coisa parecida com outra, elas já acham que houve uma conexão real mesmo. As coisas, de fato, não são assim. uma coisa é o sujeito pensar a mesma coisa que o outro, pensar de uma mesma maneira que o outro, porque ele viu uma situação parecida, ou porque existe, de fato, uma semelhança natural entre as duas coisas, e outra coisa é o neguinho ter recebido uma influência, quer dizer, um fulano leu o livro do outro e leu do outro e leu do outro e está repetindo a mesma ideia. Ou o sujeito está vinculado a algum movimento onde aquelas ideias são repassadas. Esses dois processos são completamente diferentes, quer dizer, o processo da continuidade e o processo da analogia. Quer dizer, eu uso bastante a analogia, mas sempre com cuidado de diferenciar essas duas coisas. Bom, o senhor no livro faz uma análise do cenário cultural e acadêmico no Brasil que decorridos 20 anos piorou e muito. Uh! Olha, eu tenho saudade daqueles personagens do imbecil coletivo. Porque comparado com o que tem hoje, eles eram, sei lá, Aristóteles, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, entendeu? Você pegar, né, você compara Dona Marilena Schaui com Vladimir Safatle ou com Emir Sader, eu digo, meu Deus, mas uma queda vertiginosa. Você pega o Leandro Konder, né, o Leandro Konder lê um bocado de Karl Marx, esses caras não lêem nada e quando ele entende, eles não sabem escrever, meu Deus do céu, eles não sabem escrever três linhas sem cometer três erros de gramática. Quer dizer, é uma coisa que ultrapassou, passou do nível da discussão crítica. Não há discussão crítica mais, há apenas a análise do estado patológico. Esse estado patológico se caracteriza pelo seguinte, quanto menos o negro entende o que lê, mais ele se sente qualificado para analisar a psicologia do autor e atribuir a ele toda sorte de patologias ou más intenções. E para lançar o grande argumento final que é o ha, ha, ha. Esse é o nível de discussão hoje. Não tem mais discussão, não tem mais confronto intelectual. Então, é o seguinte, por isso é que eu já não ligo mais do que os caras estão falando. porque é assim, é uma coisa repetitiva, absolutamente mecânica, idiota, o senhor está passando vexame e não sabe. Então, não precisa responder porque as pessoas se liquidam a si mesmas. Seja a turma que vem do Mave, seja a turma radical de direita, antissemita, etc. Para mim, é um bando de idiota, um bando de coitadinho. e eles servem para quê? Eles servem para fazer propaganda da minha obra, porra. O senhor lê, alguém escreve tanta besteira, fala, mas se o senhor tem que escrever tanta besteira assim contra o livro, o livro talvez seja bom, vale a pena tentar. E isso acontece. Essa semana mesmo, o rapaz que vinha falando de mim, falava horrores da minha pessoa. Ele disse, ah, mas acontece que eu julgava antes só por esses posts do Facebook, eu fui ler o livro e vi o cara é bom. Tenta ler o livro. Agora, também as pessoas dizem, não, mas essa semana eu estava discutindo esse assunto. Se você segue tudo o que o cara diz, você é um idólatra, você é um puxa-saco. Eu disse, escuta, mas quer dizer que para você ser independente do cara, você precisa discordar dele? Que notícia é essa? Eu li a obra inteira do Eric Weigren, está aqui. Está aqui. 34 volumes, eu só não li o 1, que é o segundo volume da correspondência. Tudo que eu li eu concordei. Eu sou agora um puxa-saco do Eric Weigren? Não, porque você ser independente do autor não é você discordar dele, é você pensar no que ele não pensou. Quer dizer, você ir além dele, o cara disse isso, mais isso, mais isso, mas está certo. Só que tem mais, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Daí você abre o seu próprio terreno e se você formar inteligência com o cara, você engloba a obra dele dentro de uma outra síntese. Isso sim. Agora, se você, para se sentir independente, você tem que discordar, é isso que falou a aluna minha, Paula Félix, mas isso não é discordância, isso é implicância. Não é quando ele discorda de uma ideia minha, não, ele discorda de que os outros gostem de mim. Fica irritado porque alguém gosta do Olavo. E daí, isso não é uma discordância, isso é uma frescura. Agora, não posso aqui ficar discutindo frescura o tempo todo. O pessoal imagina que eu estou fazendo tudo isso para criar um movimento conservador. Eu não estou fazendo nada para criar conservadores. O que sabe que eu quero criar? O que eu quero criar é uma pleia de gênios. Este é o meu sonho. É iluminar o cenário brasileiro, fazer com que haja uma era de inteligência, de consciência, de luminosidade, de novo nesse país. Porque a política, nós não podemos prever qual vai ser a situação amanhã ou depois e qual política será necessária, nós não sabemos. Mas nós sabemos o seguinte, se não houver as pessoas qualificadas, a política será uma porcaria. Então, qualificar as pessoas, meu Deus do céu, é isso que eu estou tratando de fazer. O fato de que isso tenha se consolidado num movimento conservador foi pelo seguinte, foi porque nós estávamos numa situação anormal onde durante 40 anos só tinha a política de esquerda. Então, o mínimo de sanidade exige que apareça um movimento conservador. Isso é lógico. Não é isso? Mas o que eu estou fazendo tem pouco a ver com a política do momento, mas tem a ver com a perspectiva de futuro. Nós temos que salvar a vida da inteligência nesse país, senão o país vai para um buraco. Não é possível o sujeito ter que resolver todos os problemas e ficar inteligente depois. Você fala assim, não dá, meu filho. É por isso que eu digo para as pessoas, sempre recomendo, tudo que você disser, diga de coração na mão. Você tem que estar o mais inteiro que você possa. Nós não conseguimos ser inteiros, jamais. Porque sempre tem o resíduo impessoal que está em nós. Mas o mais que nós pudermos. Agora, por que isso é difícil? Porque as pessoas elas têm medo da vida. Todo mundo tem medo da vida porque tem medo da morte. Então, começa já desde pequeno a se apegar em símbolos protetivos. São talismãs. Um talismã é a profissão. Você veste uma identidade profissional e você fala como um membro daquela profissão. E você se sente protegido por trás daquilo. Você veste lá seu uniforme, sua farda, seu guarda-pó. E você adota a linguagem daquela profissão e você se sente mais protegido ali. Só que isso aí só vai impedir o seu contato com você mesmo. Você está entendendo? Então, por exemplo, você pega assim, quando você lê os meus livros, eu digo, mas por que você não usa a linguagem acadêmica dos filósofos? Deus me livre e guarde de fazer isto. O dia que eu fizer isso, vocês, por favor, me peguem, me joguem na privada e puxam a descarga. Porque o esforço da gente, de todo escritor, é falar desde o coração. É um negócio que falava o Saul Belo. Você tem os ideólogos que lidam com ideias, doutrinas, etc. Você tem os escritores que lidam com impressões autênticas, impressões verdadeiras. Tentar exprimir as coisas do jeito que você as percebeu. Isso é muito difícil. Para isso, você tem que personalizar o seu modo de ser, personalizar a sua linguagem, personalizar a sua conduta e ser cada vez mais uma pessoa de verdade. O que é a pessoa de verdade? Aquela mesma pessoa que quando você morrer vai comparecer no ruído final. Boa noite a todos. Eu decidi fazer essa gravação em função de alguns acontecimentos recentes, alguns debates que apareceram no Facebook e em blogs. Sobretudo, a partir desse comunicado do Sidney Silveira e alguns posts colocados com o tal de Leonardo Mesquita no Facebook. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser esclarecidas de uma vez para acabar com essa conversa mole. O fato é o seguinte, toda pessoa que se interessa seriamente pelos meus inscritos e pelos meus cursos e que se torna e se torna aluno imediatamente recebe de várias fontes que vêm desde o Instituto Milênio até esse círculo pseudo-católico que tem por aí o carimbo de olavete, de discípulo, de seguidor fanático, de cego, de pessoa incapaz de pensar com a própria cabeça, etc. Isso já faz muitos anos que isso vem acontecendo. Como toda esta conversa mole vem sempre com os mesmos chavões, foi para isso mesmo que eu escrevi o meu artigo brilhando no YouTube. Pessoas que têm opinião independente escrevem com uma linguagem própria, original, têm estilo. O juventude que usa chavões o tempo todo, ele está fazendo apenas uma afetação de opinião independente e está acusando o outro de não ter opinião independente. Então, esta campanha visa o seguinte, já que você não pode destruir o olavo pessoalmente, o que você faz? Você cava um buraco que separe ele do seu público virtual, que faça com que as pessoas fiquem inibidas de frequentar o curso do olavo ou de ler as coisas do olavo. Ah, se eu ler isso eu vou ser um fanático cego, um seguidor sem discernimento, eu não posso. Então, a pessoa como a opinião independente é um valor que é prezado na nossa sociedade, embora uma opinião independente será muito difícil de você ter. Então, o que resta é a afetação de opinião independente. Então, todas as pessoas que se interessam pelos meus cursos são convidadas a trocar o ensinamento que estão recebendo de mim por uma afetação de opinião independente como essa do Sr. Leonardo Mesquita, do Sr. Sidney Silveira e outros. Então, tudo isso é evidentemente uma palhaçada e um sinal de fraqueza mental. Um sinal não só de fraqueza mental mas de fraqueza de personalidade. Isso tudo reflete a personalidade mal formada que não tem conhecimento de si mesmo o suficiente para julgar seus próprios atos. Você vê, eu estava falando desse Leonardo Mesquita só para dar um exemplo, não é uma questão pessoal com ele, porque centenas de pessoas fazem a mesma coisa. O Sr. Sidney Silveira escreve assim, ah, eu ainda leio os artigos do Olavo quando tem o saco e linhas depois ele diz, ah, eu não sou superior a ninguém, eu sou apenas um humilde estudante e aprendi muito com o Olavo. Ora, o que é isso? Quer dizer que o Sr. Sidney Silveira é como se ele fosse duas pessoas, quer dizer, ele não é capaz de juntar os dois pedaços e ver, vamos dizer que a afetação de humildade contrasta de tal maneira com a afetação de superioridade que configura tudo isso como um puro teatro. Quer dizer, a vida mental dessas pessoas é puro teatro, é fingimento. Note, gente, eu passei pelo menos 20 anos da minha vida desmontando e remontando a minha personalidade não no sentido de adquirir uma santidade uma perfeição evangélica mas de adquirir aquele mínimo de integração sem o qual você não é você mesmo sem o qual você é um nada. Note que o advento do cristianismo aconteceu não num lugar qualquer não aconteceu na Zâmbia não aconteceu numa tribo da América do Sul aconteceu na civilização mais ordenada e integrada que você tinha na época que era o Império Romano. O Império Romano não era um primor de perfeições morais mas era sim um primor de integração de ordem e portanto de consciência a informação circulava dentro do Império Romano as partes conheciam o todo e o todo conhecia as partes esta integração da personalidade então ela precede a conquista de quaisquer virtudes morais porque qualquer virtude moral colada numa personalidade fragmentária não significa absolutamente nada o sujeito está crente que está agindo de uma maneira virtuosa e está fazendo uma baita sacanagem e não percebe não tem autoconsciência suficiente para se perceber e se julgar a si mesmo então vira tudo um teatro não são virtudes verdadeiras está certo quando Deus enviou o Cristianismo no Império Romano e não em outro lugar existe nisso uma mensagem formidável que todos nós temos que aprender existe um certo mínimo de virtude natural que você tem que ter antes de você poder receber o influjo do Espírito assim como no ato da criação Deus constitui o homem com o barro não com merda não com sujeira está certo mas com o barro limpo está certo então desse barro limpo ele faz o homem e daí ele insufla no homem o Espírito não é qualquer coisa que pode receber o Espírito está certo o barro em si mesmo não tem nada de sacro santo é apenas uma coisa da natureza está certo mas ele tem que estar limpo está certo então do mesmo modo a personalidade tem que ter uma integração tem que ter uma ordem interna na qual o sujeito quando diz a palavra eu ele diz com plena consciência do que está dizendo ele conhece ele se conhece como autor de seus atos autor de seus pensamentos senhor de seus estados interiores e responsável por tudo que se passa na alma dele essas pessoas não tem isso nunca tiveram isso quer dizer o contraste entre a afetação de independência e o uso de uma linguagem de chavões já mostra que é tudo encenação e isto vamos dizer o caráter epidêmico deste fenômeno no Brasil é um dos sintomas terríveis de miséria intelectual e moral e psicológica que tem nesse país então se fosse apenas um que fizesse isso aparece um Rodrigo Constantino que é um sujeito que nunca teve uma única ideia própria na vida tudo que ele escreve é copiado da Enrenda do Voltaire ou do Morejot é só quer dizer pega a propaganda liberal e repete fica afetando independência e diz não os Olavetes são apenas fanáticos cegos seguidores como seguidores quer dizer como poderiam vocês que são meus alunos ser meus seguidores para ser seguidor você precisa ter uma organização precisa ter uma hierarquia precisa ter funcionários que mantenham vocês na linha precisa ter uma disciplina precisa ter um regulamento que regre a sua vida a sua conduta nada disso existe no meu curso eu não tenho sequer contato pessoal com meus alunos quer dizer como é que eu poderia ter aqui uma seita constituída de fanáticos cegos seguidores isso é uma impossibilidade material pura e simples meu Deus do céu então essas pessoas que usam esse tipo de linguagem não estão se referindo a nenhum fato que aconteça a coisa se torna pior quando o sujeito se alega que ele mesmo é um admirador meu então o que ele quer dizer ele é um admirador mas ele é um admirador com discernimento ele separa os divulgares ele não é um seguidor cego como todos vocês ele é uma pessoa superior mas é claro que isso é uma afetação porque eu digo mas espera aí cadê a sua superioridade cadê as suas análises de problemas objetivos que refletem vamos dizer uma investigação pessoal uma descoberta pessoal tem nada nada me digam uma descoberta pessoal feita em qualquer campo pelo seu Carlos Nogueira pelo seu Sidney Silveira pelo seu Rodrigo Constantino pelo pessoal do Instituto Milênio não tem nada ao passo que a minha obra inteira são centenas de descobertas pessoais que me custaram muito esforço interior então é o seguinte eu sou um indivíduo humano perfeitamente bem desenvolvido tá certo? eu tenho consciência de mim eu tenho integração pessoal esse pessoal não tem são almas fragmentárias que não vamos dizer elas se desmentem de uma linha pra outra não é que se desmenta no sentido de contradição lógica não é contradição existencial o sujeito muda de personalidade de uma linha pra outra é como se outra pessoa estivesse escrevendo quer dizer numa linha é afetação de superioridade na outra mas eu sou apenas um humilde estudante o que é isso? esse Sidney Silveira por exemplo assume áreas magisteriais para dizer que eu estou alimentando com as fontes que eu cito o catolicismo liberal herético etc que coisa mais grave daqui a pouco me escreve uma carta todo um tuosa sou seu admirador não tem nada contra o senhor mas meu Deus do céu veja o falecido Orlando Fedeli era maluco no meu entender mas ele era um homem ele tinha dois colhões você está entendendo? ele quando falava um negócio ele sustentava ele não estava ali para agradar ninguém nem para se fazer de bonitinho agora o sujeito quer me dar uma agulhada por um lado e afagar pelo outro e pior não está fazendo isso por maquiavelismo está fazendo por falta de integração pessoal porque não tem consciência de si não sabe o que está fazendo e são pessoas assim que estão dando o tom dos debates na internet o que é isso? quer dizer isso é um estado vamos dizer de psicose cultural como nunca se viu no mundo agora se você quer fazer a crítica de um escritor você tem que conhecer a obra dele se não inteira pelo menos o suficiente e conhecê-la nas suas versões mais recentes que naturalmente integram as partes anteriores integram corrigem e reenquadram as partes anteriores e daí você tem que discernir lá quais são as teses formais que o sujeito está defendendo e quais foram as expressões usadas ocasionalmente aqui e ali e você tem uma ideia do pensamento do cara e não de frases soltas meu Deus do céu e daí sim você pode fazer uma análise e pode até julgar negativamente tá certo então eu mesmo até no programa Astro Outspeaker eu estava assinando que eu falei mal de muitos autores de esquerda cuja obra eu li as quais eu dei muita atenção por exemplo eu escrevi coisas sobre o Leandro Konder quando eu tinha 45, 46 anos eu estava lendo o Leandro Konder desde os meus 18 anos de idade e nunca deixei de reconhecer algum mérito moderno que ele tivesse mas real então eu sei quem é o Leandro Konder eu sei o que ele pensa realmente não é uma frase dele que eu li aqui solta tá certo Marilena Chau e li muita coisa da Marilena Chau e li o livro dela sobre Spinoza inteirinho com bastante atenção reconhecendo que a mulher tinha um talento e que o que lhe faltava era vergonha na cara então eu sei como se examina a obra de um filósofo eu sei como se examina a obra de um escritor ou até de um poeta você não pode julgar um poeta por uma linha por um verso isso é inteiramente absurdo qualquer obra poética que você procure você vai encontrar inúmeras obras falhadas inúmeros poemas falhados e se o escritor conseguir fazer 10 poemas perfeitos tá pronto já é um clássico agora o pessoal pega aqui olha aqui tem um verso de pé quebrado ali tem uma rima que não bate e pronto e já acha que destruiu o camarada mas o que é isso pois é sinal de ignorância quer dizer você tem por um lado a falta de integração pessoal essas almas fragmentárias mal feitas mal formadas que não receberam sequer educação doméstica eles não tem a noção vamos dizer do certo e do errado da moralidade da sua conduta por exemplo o seu Silvio Silveira que aí fala como se fosse o porta-voz do magistério ele não tem a menor formação moral para distinguir entre o que é uma defesa do magistério de igreja e o que é uma fofoca porque ele pega lá um trecho para analisar é um trecho que é praticamente um aposto num outro período eu estou falando lá do Antônio Gramsci de repente de passagem eu me refiro ali a um negócio do tomismo sem nenhuma preocupação de explicar o que eu estou dizendo ou de ser muito preciso naquele ponto que naquele contexto não tem a mais mínima importância o Silvio pega este pedacinho para daí vir me passar um pito e mesmo assim o pito está completamente errado então o que é isso o que você está fazendo que palhaçada é esta então vocês aí que são meus alunos eu sei que a maioria não vai se deixar intimidar por isso mas tem gente que se intimidou sim tem muita gente que não está neste curso por medo de ser chamado de seguidor fanático por medo de mostrar que não tem independência de pensamento do Rodrigo Constantino ou do Carlos Nuguê tem muita gente que está fora do curso por causa disto e essa campanha que é realmente uma campanha é uma coisa repetida sempre com os mesmos chavões sempre na mesma linguagem ah são os Olavetes são os seguidores fanáticos é gente sem independência de pensamento é a gente que não pensa com a própria cabeça sempre a mesma coisa há anos que está assim há mais de 10 anos está assim então é claro que é uma campanha e a prova de que não funciona é o número de alunos que eu tenho ninguém vai acreditar nesses idiotas e falar vou deixar de aprender o que eu posso aprender com o Olavo só para que o Rodrigo Constantino não me chame de fanático cego então o Rodrigo ou para que o Cid e Silveira não me chame de herético então olha essa gente toda o que falta é maturidade maturidade e integração pessoal vejam o sacramento da confissão ele não vale nada se você não tem uma certa integração pessoal onde você seja capaz de perceber e julgar os seus atos existe a inspiração do Espírito Santo existe a função sobrenatural e a função usual do Espírito Santo que é inspirar a sua inteligência para que você descubra a verdade certo então descubra a verdade não sobre as grandes coisas mas a verdade sobre a sua própria conduta sobre as suas próprias motivações interiores quer dizer uma pessoa dessas como Sidney Silveira você acha que é uma pessoa dessas é capaz de examinar os sentimentos profundos que o levaram a escrever isto ou aquilo as intenções não você parte do princípio de que a intenção dele é boa e inatacável ora eu passei mais de 20 anos observando as minhas más intenções e até hoje eu tenho que prestar muita atenção em mim mesmo para eu não fazer uma grossa sacanagem agora esses caras não eles partem do princípio de que estão limpos você vê o Sidney Silveira mal acabou de entrar na igreja católica já está aí de palma torna a mão castigando as pessoas ele não percebe o quanto de vaidade existe nisso o quanto de presunção e não percebe que essa presunção está se realizando por meio da intriga da difamação fazendo com que os fiéis desconfiem de uma pessoa inocente o cara não percebe que isso é feio não tem a menor ideia então você veja quer dizer que o ensinamento moral o magistério hoje está na mão dessas pessoas que não tem sequer maturidade para compreender suas próprias motivações e intenções ora este curso aqui começou vocês vão se lembrar com a prática de você se conhecer a si mesmo de você conhecer suas motivações e de você ter um padrão para você se julgar lembra o exercício do necrológico o exercício do necrológico é a régua para você medir quem você está sendo no momento se você sabe quem você quer ser você sabe se você está se aproximando ou se afastando às vezes as forças que nos afastam do nosso ideal moral são tão tremendas que você precisa de anos 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 para você conseguir achar uma brecha pela qual você retoma o caminho agora para essas pessoas tudo é tão fácil é tão fácil ser lindo maravilhoso ser moral ser perfeito ter um pensamento independente quer dizer nós estamos aqui dentro de uma espécie de jardim de infância moral então todas as pessoas evidentemente são enormemente complexadas enormemente complexadas e vivem assim aterrorizadas como um rato no esgoto se sentindo acusado o tempo todo e querendo mostrar uma imagem de santidade ou de perfeição tal como ele o compreenda pode ser a santidade no sentido religioso pode ser a santidade no sentido liberal ateístico como Rodrigo Constantino que ele imagina que ele é Voltaire ser Voltaire não é mérito nenhum mas para ele é supra-sumo então tudo isso aí é fingimento é afetação não há um pingo de sinceridade de autenticidade de busca genuína do conhecimento em nada disso nada 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 então o que nós temos que fazer gente desse tipo não importa se é comunista se é conservador se é liberal gente assim tem que ser excluída do debate cultural tem que mandar calar a boca porque isso aí é a peste a falta de sinceridade não adianto falar falta de sinceridade para uma pessoa que não sabe o que é ser sincero tem gente que acha que ser sincero é dizer o que você pensa na hora dizer o que você pensa na hora é simplesmente desempenhar o papel que naquele momento você se atribui no seu teatro mental isso não é sinceridade sinceridade é você confrontar os seus vários pensamentos e emoções diferentes toda a sua tensão interior e você ter que arbitrar aquilo por isso que o grande psiquiatra Lipotond chamava o ser humano homo pontifex o construtor de pontes todos nós temos vamos dizer uma gama inteira temos um leque inteiro de impulsos contraditórios e nós temos que arbitrar entre eles arbitrar harmonizar combinar etc isso é vamos dizer isso é a prática de tornar-se gente e isto faltou para todas essas pessoas você ver que até os anos 60 você ainda tinha um pouco disso no Brasil era uma época em que havia grandes psicoterapeutas eu não vou citar nomes mas grandes psicoterapeutas e nas psicoterapias nas análises você aprendia algo disso era imperfeito é claro porque sempre tinha uma mentalidade ateística mas era alguma coisa depois isso se perdeu a psicologia a psicologia clínica no mundo inteiro se transformou em pura manipulação então o pouco de autoconhecimento que as pessoas podiam ter acesso através desse meio também se perdeu a religião nem vou falar quer dizer que espécie de autoconhecimento você pode aprendendo numa igreja católica ouvindo teologia da libertação ouvindo algum cabeça de Carlos Nogueira você não vai aprender nada você nunca vai ser gente é um passo este curso aqui é exatamente o primeiro lugar para você virar gente você adquirir aquele mínimo de integração sem o qual não há senso de responsabilidade não há senso de moralidade não há sequer capacidade de você julgar seus próprios atos então um dos motivos eu tenho inventado esse curso é justamente por ter percebido a prevalência desse tipo de imaturidade e doentia que na verdade é o que se chama inocência perversa porque todos esses se acham inocentes lindos, maravilhosos não percebem o quanto são perversos meu Deus do céu o Sidney Silveira que me deu um exemplo olha ele é um pérfido que se ignora completamente ele não sabe que é pérfido não é capaz de se observar o suficiente para dizer por que eu estou fazendo isso o que me leva o que eu estou buscando ao fazer isso eu estou realmente defendendo a imagem da igreja contra alguém que a ameaça será que o Olavo de Carvalho está ameaçando a integridade da igreja então não pode ser isto quer dizer se eu sou ameaça para a igreja eu estou na lista eu estou no trilionésimo lugar então quando há tantos perigos mais evidentes em volta por que defendê-la contra o Olavo de Carvalho que é uma ameaça remota hipotética e irrisória que na verdade tenha defendido a igreja vocês mesmos são testemunhas então se eu não estou fazendo mal nenhum à igreja pelo menos se o mal que eu estou fazendo é hipotético e evanescente então não pode ser que a motivação sincera dele seja de proteger a igreja contra um perigo não é apenas a motivação de se mostrar que eu sou mais católico eu sou mais puro e isso tudo é de uma vaidade monstruosa isso aí leva infalivelmente para o inferno então outro dia eu estava lendo uma coisa do Chester não é feio você ter orgulho de coisas que não impliquem nenhum mérito pessoal por exemplo você ter orgulho do seu país do Brasil não pelo amor de Deus mas quando um frio nasceu num país que tem uma bela história sequência de belos exemplos do mundo o cara se orgulha de estar ali está muito certo o meu filho se orgulha de ser um marino por quê? porque os marinos tem uma bela história de realização de heroísmo etc etc eu me orgulho da língua portuguesa embora não me orgulhe mais do Brasil porque não tem que se orgulhar aí me orgulho da língua portuguesa uma belíssima língua aliás um povo que recebe uma língua maravilhosa como a portuguesa e faz com ela o que ele está fazendo merece ser jogado na privada para a descarga mas quanto mais pessoal é o mérito que está envolvido no orgulho pior é o orgulho então o orgulho da sua santidade é o pior agora se eu sujeitei o orgulho da santidade mas ao mesmo tempo toma uma atitude que evidentemente está certo de arrogância é um santarão e ao mesmo tempo diz eu sou humilde pô meu Deus do céu o cara se sujou até o fundo da alma pô e não percebe o que está fazendo então vocês que estão aprendendo alguma coisa comigo não tenham medo não eu não estou impondo a vocês nenhuma disciplina não estou fiscalizando suas vidas não estou lá com a palmatória para punir vocês está certo simplesmente não há um regulamento disciplinar que vocês tenham que seguir não há sequer práticas regulares que tenham que fazer existe algum exercício que vocês tenham que fazer todo dia como eu mando vocês fazer não então que raio de seita é essa que não tem controle nenhum onde cada um faz o que quer e onde o mestre nem conhece os discípulos nunca os viu mais gordos então é claro que se eu conseguir manter vocês num estado de fanatismo cego a distância sem jamais tê-los visto eu sou um mago muito mais poderoso do que Gurdjie para Leicester Crowley e todos eles Madame Blavatsky e todos eles juntos então é claro que toda esta conversa de discipulado de olavetes de fanatismo cego tudo isto aí é uma conversa de miseráveis invejosos almas tão porcas tão malignas que se revelam num ato pelo contraste entre o que dizem e o estilo em que dizem então releiam o meu artigo brilhando no Youtube e ver se não se aplica a toda esta gente que está com esta conversa por aí tá certo então esse é só um aviso que eu estou dando para vocês estou colocando isso aqui no seminário de filosofia e no Youtube também até a próxima obrigado נים l далее tchau tchau todas as söyledidas tchau tchau É maravilhoso, hein?